E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days! To die! Nossa, todo dia tem um porco morrendo aqui, tia. Ah, tá lá. Não precisa nem caçar mais, sabe? É só esperar que eles venham aqui morrer, sabe? Está se aproximando o dia de nós ir embora e eu também tinha um trato com o trader que ele me deixou morar aqui. E eu teria que fazer uma reforma para ele. Eu pretendo modificar tudo isso aqui, gente. Modificar não, pelo menos alterar a estrutura. Ah, deixa eu mostrar o negócio da minha horta ali primeiro. Deixa eu subir ali em cima e mostrar a minha horta para vocês. Às vezes eu até esqueço que eu fiz o elevadorzinho aqui de tão pouco que eu uso, né? A horta, gente, ela está nascendo. Mas a gente vai confirmar mais depois, tá? Primeiro, um de água, logo que eu botei, encheu. Estava derramando a caixa d'água. Ah, mas agora está enchendo de novo. Ah, recém, a caixa d'água estava vazia, gente. Então eu botei... Tinha só um daqueles... Ai, né? Que é os negócios para pegar água, o hencater, né? Eu botei mais dois. Agora... Botei agora. Agora faz uns dois minutos. A caixa d'água já está cheia, ó. Então, se você botar dois ou três aí, com certeza vai funcionar. Pelo que eu vi, aqui está nascendo as plantas, né? Ó. Você pode ver que aqui está flor. Aqui está flor. Aqui está flor. E essa aqui está sede. Então, eu acho que ela não vai pegar cinco por lado, como eu pensava. Porque isso aí era no... Heaven Earth 5, né? Nem quatro. De repente ela vai pegar só três cilheiras. Então vocês que vão fazer uma caixa d'água aí, ou vão fazer uma vala para plantar aí, fiquem atentos aí que de repente a água, ela só migra três blocos para dentro da terra, tá? Mas se é uma questão de ajuste, é a primeira vez que eu estou plantando nesse mod aqui, então a gente vai ajustando. Mas vocês podem ver que três blocos, já dá para dizer, com certeza é garantido. Eu não sei se faltou água esses dias que eu fiquei fora, porque ela estava praticamente vazia. Eu botei há pouco os Rainha ali em cima para... Porque isso aqui puxa água para caramba, mas agora eu acho que vai aguentar com esses dois. Quer ver como é que está? Vamos olhar ali em cima, né? Ficar pulando aqui fora, é um pato. Olha ali, ó, gente. Eu botei mais um e mais um do lado de cá, ó. Ah, eu botei um em cima do outro aqui e um lá embaixo, ó. Estão vendo? Está com três, ó. Mas agora encheu de novo a caixa d'água, está com água até em cima. Espero que dê certo agora. Muito bem. Vamos fazer as reformas no Trader. Eu vou pintar, estou com um pouquinho de tinta aqui, mas para mostrar para vocês as principais reformas que eu quero fazer. Primeiro, essas colunas aqui. Com certeza isso aqui, se o zumbi bater aqui, vão destruir, né? Isso aqui lá passa para o ferro, depois passa para o concreto. Vai me dar trabalho, mas eu não estou a fim de arrancar elas. Porque a durabilidade dela é baixíssima, gente, ó. É 300 a durabilidade isso aqui. Então, se um zumbi vir aqui bater, essas colunas aqui, como eu não vou gastar em construção, e eu tenho titânio, agora eu não consigo. Mas essas colunas aqui eu quero passar para o titânio, que é a coluna de sustentação da que está os guardas. Se isso aqui cair, vai ficar ruim, sabe? Já devia ter feito isso há mais tempo, esse up aqui, porque eu tinha ferro. Mas eu estava deixando para fazer essa reforma aqui. Podia que tivesse tempo, né? A gente fez tantas invasões para cá e para lá, andamos e tal, um monte de coisa. E eu acabei postergando essa minha reforma aqui. Muito bem. Aqui vai ficar dessa maneira. Essa parte aqui vai ter que ser toda de concreto. Mas isso aqui eu vou puxando em off, só para mostrar para vocês. Então, a parte... Essas colunas, né? E essas partes aqui que vocês estão vendo, todas de concreto. Aqui eu acho que dá para dar... Não. Ah, isso aqui não dá mais para dar up, ó. Ok, ali em cima fica... Isso aqui dá para dar up, mas eu não vou dar up nisso aqui, velho. Olha, ficaria com essa placa bacana aqui, mas eu acho... Xarope, essa placa de feio. O que nós vamos fazer, gente? A gente vai botar vidro aqui embaixo. E eu quero pintar de azul essas colunas aqui, eu já me decidi até pela cor. Nós vamos quebrar aqui duas paredes. Vamos fazer esse lado aqui, pelo menos, tá? Olha que fraco isso aqui, gente. Para acompanhar essa coluna aqui, ó. Só não vamos quebrar tudo do medo que caiu. Olha como é que está isso aqui de batido de zumbi, gente, ó. Porque agora a gente tem cimento, areia está fácil. Está tudo na mão, sabe, gente? É só... Ah, mas essa aqui está para fora, né? Espera aí, eu não gostei. Deixa eu dar uma olhada como é que está isso aqui. Não adianta fazer um negócio mal feito, né, gente? Por que aquela coluna lá está... Ah, ela tem um... E agora? Será que eu acompanho? Eu vou ter que acompanhar a coluna, né, gente? Aqui, né? Com os bullets. Isso aqui. Vou botar no lugar da minha... Eu vou ter que largar essa arma aqui, eu não estou mais usando, sabe? Olha só isso, velho. Olha que chique que vai ficar o trader. Ah, eu pretendo botar... Ah, mas eu vou ter que dar um jeito de cavar, cara. Não, mas aqui já está um asfalto, né? Ah, já sei o que eu vou botar aqui no chão. Já sei. Eu vou botar tudo o plate aqui no chão. Pensei, pum, mas cavar isso aqui vai dar uma trabalheira. Esses lixos, essas coisas aqui. Eu vou tirar tudo, gente. A reforma aqui vai ser dantesca. Esse trader aqui vai ficar irreconhecível antes da gente ir embora, tá? Ah, eu tenho que fazer... Essa plate, essa que transformou aqui, ó... Onde é que eu botei? Ela vai... Eu vou botar ela no chão. Acho que vai dar certo aqui. Mas se não me engano, isso aqui eu acho que faz na mão. Pera aí. Não, nada mais faz na mão, né? Vamos ver. SIG. Como é que está a minha SIG? SIG. Deixa eu ver aqui. Eu esqueço que eles trocaram o nome disso aqui, gente. É SHIT agora. S-H-E, ó. Kiron SHIT. Deixa eu ver se vai ir legal aqui no chão. É bem fácil fazer, ó. Será que eu não vou ocupar agora? Vamos ver se vai dar pra forrar. Ah, não era esse que eu queria. Era outro, mas... Vai esse mesmo. Não vai dar pra colocar nada no chão depois, sabe? Ah, não. Vai dar sim, ó. Porque eu quero pintar, gente. Senão eu não consigo pintar o chão, sabe? Eu vou pintar, sabe? Eu vou pintar pelo menos um canto aqui. Não, eu não posso derrubar a bandeira do trailer, né? Essa... Ah, não. Essa horta aqui. Eu vou tirar daqui. Tô colhendo, ó. Tô colhendo com a alga. Vai dar bundar. É que eu só tô com a alga. Eu não tô mais com picareta. Nem nada. Porque ocupa muito espaço no inventário, sabe? Deixa eu fazer aqui. O shit, esse aqui. Vai quanto? Quarenta ferro? Me dá pra fazer na mão isso aqui, hein, gente? Ah, vamos fazer umas... Umas duzentas, né? Nossa, ainda bem que eu tenho mais... Eu vou ter que fazer mais ferro com o meu rabo, cara. Bom. Senão eu não vou conseguir dar up nesse troço aqui. Tá, mas o que eu queria aqui... Deixa eu ver se isso aqui vai pro... Já secou aqui? Deixa eu ver se isso aqui vai pro titânio, né? Aqui eu quero deixar no titânio. Não, agora que foi pro concreto... O primeiro estágio, o segundo estágio. Depois tem que esperar secar pra depois tentar botar pro titânio. Tá. Vou botar esses bunnies aqui. Enquanto o troço ali fica fazendo. Vamos fazer essa primeira partezinha junto aqui, tá? Depois vocês só vão ver pronto lá no outro, tá? Pronto não. Nós vamos trabalhar junto aqui em... Uns dois capítulos, tá, gente? Mas basicamente... O que eu vou fazer é isso, tá? E claro, tem toda a pintura depois, né? E a reforma daquele prédio ali também. Olha, isso aqui tem um horror, gente. Olha essa... Olha essa janela de... De madeira aqui, olha isso. Tem que tirar, botar uma janela legal, sabe? Eu tô com medo de derrubar tudo isso aqui, gente. Fazer uma cagada bem grande, sabe? Eu devia ter colocado... Ah, mas daí se eu colocasse no chão... Eu não ia conseguir colocar o bloco, né? Ainda tô me preocupando, gente. Porque o chão vai ficar sem pintada aí, sabe? Não. Cara, quando quer um troço, tem que fazer bem feito, cara. Primeiro... Aquela ali eu já fiz errado, olha. É que quando tu começa a trabalhar, só depois que tu vai começar a ver os defeitos, sabe? O quê? Eu vou botar esses troços aqui, eu não vou conseguir pintar aqui dentro, ó. Porque ficou dentro da... Vai ficar dentro do vidro. Então, eu tenho que pintar primeiro... Aqui e no chão... Pra depois poder botar a parede, sabe? Senão não vai dar certo. Eu sou detalhista? Não muito, gente. Tem gente que quer muito mais, né? Você sabe que as minhas construções ainda não são... Aquilo tudo, né? Aqui, ó. Porque nós vamos ter que pintar antes. Tá, essas colunas vão ser azul. Isso aqui por dentro também pode ser azul, né, gente? Peraí. Vamos fazer esse troço bonitinho, né, gente? Será que fica melhor assim, gente? Não, peraí. Não faz tosquice. Por isso que a construção demora, né, cara? Ó. Ah, mas daí vai tapar o guarda. Já nem pode aqui, ó. Não quero que tape o guarda. Será que vale a pena colocar uma de concreto em cima, gente? Aqui? Vamos fazer aqui pra um teste, né? Tá, agora vamos tocar ali tinta, já. Porque essa aqui já tá definitiva. Ela já fica concreto. Não tem problema, tá? Tirar a porta da mão também, que a gente só ocupou uma vez a porta. Aqui eu quero azul. Ah, eu não vou ter azul do concreto. Tem uns azul tão feio aqui, gente. Vai roxo mesmo. Não, mas daí vai ficar muito... Esse aqui não é roxo. Concreto blue, não é? Nossa, gente, mas tá louco. Vocês, olha... Não, eu que tô daltônico ou o quê, gente? Eu cliquei errado? Não pode. Não tô tão louco assim. Olha aqui. Olha... Oh! Gente, fica igualzinho quando vai na ferragem comprar tinta, hein? Não, pode levar. Isso aqui é o concreto blue. O senhor vai chegar em casa. O senhor vai ter uma surpresa. Tico aqui, o troço é branco. E eu procurando o branco, não sabia onde é que tava. Olha isso, gente. As cores são completamente diferentes. Eu tô daltônico. Gente, socorro. Não, é sério, cara. Vocês estão vendo isso aqui, gente? A cor. Que cor tá isso aqui? Não, isso aqui tá certo. Não, vai esse mesmo. Vai ser a cor mais definida que eu encontrei até agora, né? Não faz isso, minha filha. Ah, eu sei por causa... Ali, ó. Por causa... O reflexo da luz tá dando muita diferença de cor, tá? Nos lugares, né? Agora nós vamos botar os bullets. Isso aqui é praticamente o trader da Michonne, gente. Não, vocês estão pensando o quê? Que isso aqui não é tudo friamente... Olha... Ah, não. Mas agora... 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 Agora ficou com o cara de gente isso aqui. Mas vocês acham que não é tudo friamente calculado, gente? Olha aqui. Vocês estão achando que é homem? É uma mulher. Que é o trader, entendeu? O troço tem que ser... Tem que ser com mais carinho. Mas já gostei. Já ficou bom. Gostei. Vai ser assim. O formato vai ser esse, ó. Agora... Ice Seed aqui na frente. Peraí. Primeiro vamos dar up nesses troços aqui. Eu quero ver se isso aqui vai ir pro titânio. Aqui, vamos ver. Não. Não, não quero. Eu quero passar pro tit... Ah, isso só vai pro titânio. O bloco que é de titânio, cara. Não vai dar pra passar pro titânio aqui, não. Mas não tem importância. Fica sem titânio. Pra construir duplo titânio... Teria que... Eu trabalhei pouco com isso aqui, né, gente? Teria que fazer os... Esses... Os rebar redondo, né? De titânio. Esses aqui, ó, né? Titânio pilar, ó. 100. Esse aqui é o 50, né? Teria que ser o pilar... Pra botar de titânio. Só daí poderia puxar. Então vai ficar só no concreto mesmo. Não tem... Podia passar pro steel, pelo menos, isso aqui, né? Não, mas aqui dentro não tem problema, cara. Não tem problema. Tá. Agora deixa eu colocar o troço no chão aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Tá aqui ele. Então isso aqui eu não vou ocupar definitivamente. Vocês estão gostando do rolo, gente? Vocês acham que eu tô me enrolando muito? Será que isso aqui não... Ah, se isso aqui não aceitar a tinta, eu não vou querer. Não vou querer, não. Ah, não. Ele aceita. Tá. Porque daí vai dar pra pintar o chão tudo, gente. Olha só. Só que nós não vamos pintar o chão dessa cor, claro, né? Vamos achar uma cor pro chão aqui, bacana. Gente, isso aqui vai ficar muito chique. Podia botar aquele chão todo preto. Aquela coisa linda, né, gente? Aquela coisa de modê. O black granite. Ah! Nós vamos fazer esse lado aqui, gente. Olha isso. Vai ficar... Nossa, gente. Olha isso. Não. Eu vou ter que ganhar um bônus por causa disso, desse trade. Ele vai ter que me dar um bônus por causa disso aqui, gente. É. Eu acho que... Eu acho que esse é o bônus. Olha lá, gente. Olha. Não morreu, meu filho. Esse foi o bônus e o grande diferencial da gente morar nesse lugar aqui, gente. Nós termos os guardas do trade. Isso vai ficar marcado pra sempre, né? Esses guardas aí. Ok. Deixa eu terminar aqui essa parte. Vamos botar tudo esse chique no chão. Vamos quebrar tudo aqui de uma vez. Pra vocês verem, gente, a gente... Às vezes o cara passa horas construindo, né? Eu já podia mostrar pronto. É... Dois minutos. Ah, esse troço aqui tá pronto. Às vezes horas. Não sei se sabe, né? E o troço dá horas de trabalho, né? Não desmonta tudo, por favor, né? Pena que não dá pra pintar esse troço. Aqui não dá pra pintar esse troço. Eu já tentei, né? Não dá, não. Eu tenho que ver qual é a cor que eu vou botar por dentro aqui, gente. Pra não decidir ainda, né? Tá, ali dentro vai ficar roxo. Aqui no chão vai ficar preto. Nossa, gente. E agora? Essas colunas aqui por dentro e essas colunas aqui. Eu não posso botar concretinho simples naquela ali, né? Deixa eu ver aqui. Será que fica bom que esse geolinho por queira aqui? Aqui. Pode ficar, gente. O que vocês acham? Dá uma paninha de fraco, né? Mas daí essas colunas aqui... Eu não tô gostando, gente. É que teria que fazer tudo pra eu ter uma ideia. É, mas não ficou bom. Não ficou bom porque... Pegou com aquela cor ali em cima. Deixa eu ver outra. Não, deixa eu fazer dois lados aqui. Eu vou... Deixa eu botar uns troços aqui primeiro. A gente tem que ter dois lados aqui pra gente poder decidir direitinho essa cor aqui. Então vai dar certo. Olha a álgris de titânio, gente. Como derrete frente. Bom, a gente aprendeu a fazer todas as coisas. Álgris de titânio, a moto, né? Praticamente tudo que era possível aí a gente aprendeu. Tem muito mais coisas ainda, né? Pra prender, mas... Eu vou ter que ir lá buscar mais... Tem que buscar mais ferro lá em cima com certeza, hein? Será que vai copiar aqui? Não vai copiar nada. Não vai copiar nada. Tá. Imagina que vai copiar através do vidro, né? Tem como? Vocês acham um pouco exagerada essa cor, gente? Ou não? Tinha uma cor bem cheguei. Você não pode querer atirar bala através da... Através do esquema aqui, né? Tá, vou ter que quebrar isso aqui. Deixa eu quebrar isso aqui em off. Nossa, eu achei que esse vidro aprova de bala ia dois anos pra quebrar, ó. Vai nada. É três mil, mas essa álgris aqui derrete ele, ó. Muito bom. Tá demorado pra pintar, demorado pra ocupar assim. Antes era mais rápido, sabe? Era uma pancadinha tu... Pra pintar também era mais rapidinho um pouco, cara. Pra fazer as obras agora tá tudo mais demoradinho. Mas sempre foi legal de fazer, sabe? Construção é uma das partes mais legais que tem, tá? É o que mantém o Seven Days é a construção, sabe? Não é só ir lá e dar um tiro no zumbi, né, cara? Ok. Tá, isso aqui eu vou ter que equipar tudo. Eu vou ter que dar... Eu vou ter que dar Scrap em ferro, olha. Mas depois eu dou pra terminar essa obra aí. Por que que isso? Eu vou ter que passar pra um terceiro estágio isso aqui? Nossa, gente. Por isso que é muito melhor sempre foi fazer o rebar, né? Tu viu que aqui ele fica... Depois tem que dar mais um up ainda. Ele não vai pro concreto direto, sendo que do rebar... Ele vai direto pro concreto. Caramba, tchê. Eu vou botar esse display aqui no chão de uma vez. E depois assim ela dá esse acabamento, gente. Esse buraco feio que fica, sabe? Não tô gostando daquela parte ali que... Eu vou botar um pilar quadrado embaixo, gente. Cês sabem que eu sou chato, né? Pra não ficar aquele troço ali, quer ver? Mas também depois dá muito trabalho. Aí eu começo a fazer as... Opa, aqui não precisa. Eu começo a fazer os troços. Depois eu me arrependo de tanto trabalho que dá o treco, gente. Tá, vamos pintar o chão primeiro. Direitinho. Diz que a gente tá fazendo só uma pontinha, né? Mas também... Olha pro lado de lá, né? E olha aqui como é que tá ficando, né? Aí não dá pra ter uma ideia direito, mas... Vai dar até dó de deixar isso aqui. Agora eu tô com medo que quando... Não, eu não gostei disso aqui, gente. Não gostei mesmo. Pera aí. Será que eu faço isso? Que vai me dar uma trabalheira, cara. Não, mas para isso. Que não vai cair, né? De eu tirar um, né? Não gostei do troço ali, gente. Ó. Argola, sim. Isso aqui pode ficar da mesma cor do chão? Não. Não quero ele da mesma cor do chão. Pera aí. Tô testando cor nesse pedacinho aqui. Já botei umas 10 cor aqui e não consigo chegar à conclusão. Ah, gostei desse azulzinho. É essa parte que fica azul, ó. Acho. A verdade é que esse carcumbido aí é ruim, né, cara? Tem que ser uma cor sólida azul. Eu não tenho uma cor sólida azul, né? O que vocês acham? Isso aqui ficou melhor, né, gente? Pra pintar o troço aqui. E essas coluninhas eu podia erguer de preto em cima. Parecida com o chão, né? Tá achando muita frescura, gente? Não tô conseguindo gostar ainda, gente. Deixa eu botar todos esses quadrados aqui embaixo. Senão eu não vou terminar nunca esse pedaço. Tô metendo mais aqui pra ver se eu consigo ter uma opinião, sabe, gente? É que esse chão aqui tá deixando feio, sabe, gente? Assim fica melhor um pouco. Dá pra ter uma noção um pouquinho melhor. De como vai ficar. Eu tô botando vermelho, gente. O que vocês estão achando? Tá, peraí. Aqui vão copiar essa coluna. Vocês viram que fica diferente na coluna, gente? Do que no chão, peraí. Vocês imaginaram o dia que for pintar o prédio, né, gente? Seis horas escolhendo a tinta, né? E vocês são meus convidados. Coitados. Ai, ai. Tá ali, eu não quero pintar que eu não terminei ainda. Não gostei muito que não deu pra pintar esses troços aqui em cima. Se eu consigo pintar esses troços aqui, ia ficar bacana, gente. Eu vou dar mais uma tentada, mas eu acho que não é possível, sabe? Tá, agora não vai ficar... Ah, esse aqui é vermelho também. Agora não vai ficar tão rebocado assim. Vamos ver como é que vai ficar. É, eu acho que aqui... Esse... Não, tá assim. Olha isso. Ah, não. Ah, beleza, beleza. Nossa, tava triste que não dá. Esse raio aqui eu tenho certeza que dá pra pintar, né? Nossa, vai dar um trabalho pintar isso aqui. Vocês não tem ideia o quanto é chato pintar isso aqui, né? Tem que pintar um por um. E acertar bem certinho no lugar aqui, ó. Porque o hitbox dele é baixíssimo. Ah, agora isso aqui eu não sabia que dava pra pintar. Ah, é no centro que dá pra pintar. Ah, não. Vai rosa, né, gente? Será que vai ao verde e rosa, gente? Aqui pinta por baixo. Se eu tô... Uma parte pinta por baixo, outra pinta por cima. Olha só isso, gente. Nunca tinha pintado isso aqui. O que vocês estão achando? Essa loucura. Ah, não. Agora sim. Nunca tinha pintado isso aqui, gente. Não sabia que ele pintava dessa maneira aqui, ó. Que ele tinha a possibilidade de tu dar duas... Olha isso aqui. Agora vai ficar... Agora vai ficar no mínimo estranho, né? E mistura rosa, mistura vermelho, mistura roxo. E lá... Ah, mas agora tem que ser preto ali, né? Pera aí. O centro... O centro eu não consigo pintar, né? Vou ver no centro. Não. O centro tem que ser lá por cima. Nossa, que estranho, cara. Ai, aqui eu não consigo mais botar isso aqui. Eu dei um pouquinho mais de... Vocês viram que tá mais clarinho pra gente poder enxergar direito aqui. Por isso que fica mais claro agora, gente. Olha como é que tá isso aqui. Tudo meio destruído, gente. Por isso que eu tenho que terminar aqui. E aqui por cima! Nossa, eu não sabia disso mesmo, cara. E aqui por cento vem disso aqui, ó. Não, mas ficou muito bonito, gente. Vai dar um trabalhão do capeta, mas vai ficar bonito. Nossa, o trader chique. Não, sai daí. Sai daí que eu te boto pro lado. Eu já te dupo, hein? A escada eu sei que dá. Vamos ver se eu pintar. Olha só. É. Olha ali, já errei. É, gente. Isso aqui vai um mês só pra pintar esses trocinhos aqui, sabe? Porque é difícil demais de acertar ele. Tá, deixa eu pintar essas beiradinhas aqui. Gente, não. Mas dá uma olhadinha. O chique que ficou esse corredor aqui. Olha, olha a diferença, cara. Essa mundiça aqui, né? E olha isso aqui, gente. Depois de pintar... Não, essa parte aqui ficou... Ficou linda demais. Esse rosa aqui, esse preto aqui. Ficou um absurdo, cara. Aqui debaixo não ficou tão bonito por causa desse vermelho. Esse vermelho tá me estragando aqui, sabe? Pronto, achei o que eu queria. Que eram umas coisas de bloquinho. Esse aqui tá ficando bonito, gente, ó. É aquele negócio de ferro, né? O que vocês acham? Tá ficando melhor, né? Tá, do que aquele vermelho lá não tava legal, ó. Esse aqui vai ficar bacana pro lado de cá. Já botei veludo, já botei verde, já botei amarelo, abacate, laranja. Todas as frutas que vocês imaginarem eu coloquei aqui. Mas gostei mais desse aqui agora. Daqui cinco minutos eu mudo de novo, né? Deixa eu fechar isso aqui com essa cor. Nossa, eu passei isso aqui nessa coluna. Olha que interessante que ficou, gente. A coluna. Ah, deixa eu botar aqui. Gostei mais do que o vermelho, gente, isso aqui. Vocês gostaram mais também, gente, disso aqui? Ficou melhor, né? Tá, só acertar essas coluninhas aqui já era. Bom, gente, eu nunca mais vou sair daqui. Eu tenho que encerrar isso aqui. Depois a gente continua outro dia. Adorei essa cor. Eu gosto dessa cor. Olha, olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha esses pilarzinhos aqui, ó. Só não sei se eu vou pintar eles de preto. Eu vou pintar dessa cor aqui. Mas já gostei dessa parte aqui com essa cor diferente aqui, ó. Que essa entrada tava tudo muito igual, sabe? Possivelmente vai ficar essa cor aí. Mas olha só a diferença de um canto desse, né? Aqui, ó. Pra esse chão, essas coisas que a gente tá fazendo lá de cá. Só que tem que ficar claro, tudo pronto, né? Pra dar... Pra gente ter uma ideia um pouquinho melhor, sabe? Por que aqui tá rosa e aqui tá roxo? Tá por causa da cor do aé, daí? Será que eu pintei errado, gente, aqui dentro? Ah, mas aí sim. Bom. Agora a gente vê no próximo vídeo. Já vai tá pronto, né? Boa parte do trader aqui. Daí a gente vai passar pra reforma desse prédio. Vai ser só reforma, tá bom, gente? Eu quero pintar agora tudo isso aqui. Vocês não vão ver. Senão vai ser... Vão ser quatro vídeos só pra pintar isso aqui, né? Fazer essa reforma ou mais. Então, toda a reforma aqui debaixo Eu vou fazer sozinha agora, né? E nós vamos fazer depois a reforma e a pintura do prédio, tá? Bom. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!